o salve galera tudo bem é então bora para mais um vídeo aqui né esse é o vídeo não no vídeo né chegamos aqui é já começamos ver a a mix dos timbres né ele conseguiu fazer pelo menos quase a primeira parte tá faltando ali dois dois times aqui do começo né para gente ver é e acredito que hoje talvez dependendo do ritmo aqui se eles não forem muito difícil né não derem muito muito trabalho aqui a gente talvez consiga praticamente terminar o que tá aqui né vamos tentar né mas vamos também não precisa ter pressa de nada então bom é isso sem muitas delongas porque é basicamente o que eu vou fazer aqui hoje é a continuação da outra né que eu quero continuar mixando isso aqui e cortando os meus detalhes e que tiver alguma coisa assim especial com certeza vou parar para mostrar para vocês vou tentar assim na medida do na medida possível eu vou tentar sempre deixar aqui na tela grande também né o que eu for usando se eu precisar equalizando comprimindo sei lá o que o que a gente vai ver aqui pela frente né que a gente vai ter que lidar e e aí é isso né dessa vez não vou esquecer de tirar aqui o negócio não inscreva-se se inscrevam aí no canal se ainda não se inscreveram galera já estamos chegando nos 500 já muito obrigado é muito prazer de estar ajudando aí geral fazendo esses vídeos e muita coisa boa ainda por vir com certeza então é isso galera deixa o like de o like de vocês aí também e bora começar aqui que a gente tem trâmpico eu não sei quem muito bom teve só um 5.6 aqui bem no finalzinho que tem que dar uma olhadinha, né, mas nada demais a gente tira no instantinho é... e, bom, galera, aí é isso, né por esse vídeo, esse aqui um pouquinho menor que o outro porque se continuasse aqui pra ficar ia acabar estendendo demais, então é mais fácil a gente deixar pra próxima, no próximo vídeo eu acredito que a gente já consiga terminar toda essa parte aqui que tá faltando, né fazer aquela checagem assim e aí a gente vai poder começar a pensar no que realmente tá faltando na track, né, mais pra frente, pra dar aquela completada, afinal, e aí vai ser basicamente isso, recheia, já mixa já seta aquela parte ali, pronto, parte pronta e, obviamente, vão surgindo ideias no meio, em termos de virada e ligações aqui, né vão vir de acordo, provavelmente, com o que a gente vai acrescentar assim, no decorrer dos próximos vídeos, né, e aí é isso bom, dessa vez eu consegui tirar o negocinho aqui pra vocês, não ficar na tela o tempo todo, né, mas não esqueçam de se inscrever aí no canal, que ajuda bastante galera, também acompanhem aí o Facebook, o Instagram o Instagram eu acabo postando assim, geralmente bastante coisa durante a semana de tracks que tão vindo aí e aí é isso próxima quarta-feira tem mais, gente um abraço e até a próxima tchau, tchau